Quem ama e de bem Se um dia ele cai, cai bem A poeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Verem, para e confirmou Vai ser brigar de amor Tristeza, calma Quem é homem de bem Não trai o amor que lhe quer Seu bem, quem diz muito que vai Não vai, assim como não vai Não vem quem de dentro de si Não sai, vai morrer sem amar ninguém O trabalho de quem não dá É o dinheiro de quem Não tem capoeira que é bom Não cai, ele cai, cai bem A poeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Verem, para e confirmou Vai ser brigar de amor Tristeza, calma A poeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Verem, para e confirmou Vai ser brigar de amor Tristeza, calma Chegou para lutar Chegou para lutar districts Deixe Chegou para lutar Chegou para lutar